Família, se inscreva no canal do meu parceiro NinjaStyleBR aí no YouTube, certo? Só vídeo pesado, dá aquela atenção no canal dele. Família, vou pedir para vocês seguirem lá meu parceiro NinjaStyleBR. Beleza, família, mais um vídeozão aqui no canal do Luke, então amassa no like, galera. Quem não estiver inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, tamo junto. Verifica seu sininho de notificações, galera, para vocês não perderem nenhum vídeo que lança, hein? Só lançamento pesado. Então vamos começar aqui, galera, como vocês sabem, teve todo aquele rebuliço ontem, certo? Pelo lançamento aí, certo? O spoiler, o Seb soltou novidades aí, falando que vai vir um jetão e a BMW 8 para o jogo, galera. Ele fez todo aquele suspense da hora que a gente soltou o Jetta primeiro. Aí todo mundo que queria a BMW ficou chorando. Falou aqui, pelo amor de Deus. Ai, não vai vir a BMW 8. Galera, depois o Seb soltou a BMW 8, top. Aí todo mundo comemorou, todo mundo gostou. E é por isso que o Seb é diferenciado, né, galera? Diferenciado aí, certo? Solta aí, faz o agrado aí para todo mundo, certo? Traz a opinião que todos gostam no jogo, que todo mundo quer, certo? Vem a opinião de cada um. E isso que faz o Seb ser diferenciadão, galera. É um cara aí top. Sempre dando uma atenção para a gente aqui, certo? Jogador aí do jogo dele. Então, galera, vamos estar comentando aí hoje sobre as internas, galera. As internas dos carros que isso foi soltado aí, certo? Soltou. Soltou lá no... Acho que se eu não me engano foi no... Se eu não me engano foi no Instagram, galera. Na verdade foi o meu inscrito que mandou para mim, que tem um grupo aí de... Que os meninos aí me dão uma força aí, me fortalece aí. Um grupo aí de ajudantes aí do Lux, certo? De Tomb Makers. Eles que mandaram para mim. Falou que o Seb soltou aí, eles pegaram e já mandou. Então é a interna, galera. A interna da BMW 8 e a do Jetta. Eu vou deixar na tela aí a imagem dessas internas aí para vocês, certo? Eu vou deixar as internas aí para vocês verem. Vou deixar a do BMW 8 e a do Jetta. Para vocês verem que top, galera. As internas aí dos carros. E, galera, essa semana vai ser vídeo só sobre esse assunto, galera. Que eu estou muito empolgado aí com vocês, certo? Eu estou muito feliz. E quero trazer muitas mais novidades. Muitas mais coisas aqui para o canal. Quando sair os carros aí vai ter muitas gameplays aí. Ixi, vai ter muita coisa, galera, ainda. Só vai... O vídeo aí... A semana toda vai ser focado nesse tema, galera. No Jetta e da BMW 8. Que eu estou feliz demais, galera. O Hulk está feliz demais aí. Que soltou a BMW 8, o Jetta, tudo junto aí. Mais dois carros para o jogo, galera. Estamos tendo uma lista gigante de carros aqui para o jogo. E estou muito feliz, galera. É um jogo aí que... Eu sou fanboy. Eu sou fanboy mesmo. Eu jogo só ele e pronto. Os caras ficam bravos comigo, galera. Os meus... Alguns inscritos ficam bravos. Mas é isso, galera. Eu gosto muito de rebaixar os Elite Brasil. E vai ser esse tema que a gente vai comentar a semana toda. Então, galera. Sobre o Jetta e a BMW...